Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu trago o vídeo do Redmi Buds 3 Pro, esse fone de ouvido aqui da Xiaomi que tem cancelamento de ruído ativo, tem também um carregamento sem fio, ele conta com carregamento sem fio, e muito mais que vamos ver agora nesse vídeo, vamos ver se vale a pena comprar ele ou não. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Se você está querendo comprar esse fone de ouvido, o link dele está na descrição do vídeo. E depois do vídeo, corre me seguir lá no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Agora, bora para o vídeo! Então, primeiramente, eu vou mostrar para vocês aqui o que tem dentro da caixinha dele, tá gente? Ele já está fora da caixinha, mas é uma caixinha bem bonita, branquinha aí, com eles aqui, desenhado aqui, que você passa a mão, dá para sentir, escrito Buds 3 Pro aqui, bem bonita essa caixinha dele, bem bonitinha mesmo. Aqui, ele vem aqui dentro com esse plastiquinho, tá? E temos aqui embaixo algumas coisas, né? Tem aqui o manual dele, um manual bem grande, por sinal, olha aqui, bem grossinho. Vem outro papel aqui, deixa eu tirar essa outra, então vem outro papelzinho aqui também. E aqui tem uma outra caixinha, que tem dentro dela algumas coisas, ó gente. Tem aqui as borrachinhas para trocar, então tem a pequena, média e grande, para você trocar de acordo com o tamanho do seu ouvido aí, tá? Se estiver caindo, dá para você trocar, por exemplo. E tem também aqui o seu cabo USB-C aí, para carregamento. E é tudo cinzinha, ó, bem bonitinho mesmo. Então, vem somente isso, vem as borrachinhas, o cabo e o manual aí. Agora, deixa eu arrumar tudo aqui, para mostrar para vocês os fones de ouvido. Prontinho, gente! Já peguei a case dele aqui. E é uma case cinza, tá? Cinzinha aí, bem bonitinha. E é bem pequena, tá? Uma case bem pequenininha aí, bem bonitinha, eu gostei bastante. E é fosca, né? Uma case fosca aí, bem legal. Aqui embaixo tem a sua entrada para carregamento, tá? Para carregar a case aí dele USB-C também, né? Que o cabo é USB-C. Tem aqui também escrito Redmi aqui atrás. E aqui na frente tem um botãozinho que dá para você resetar. É só você ficar pressionando por dois segundos que ele reseta, tá, gente? E aqui também tem um LED. Quando você abre ele, por exemplo, esse LED acende. Quando você carrega também acende, etc, tá? E já vemos aqui os fones de ouvido. E olha que coisa mais linda. Ele é brilhante aqui, né? Tem o touch dele aqui. É brilhante, bem bonito. Cinzinha também, ó. Muito bonito. Achei bem elegante aqui ele, mas ele não é tão pequenininho, tá? Não é tão pequeno, não. E é isso. Deixa eu mostrar aqui ele para vocês, ó. Tem aqui os seus sensores aí para carregamento. Bem bonitinho. Então eu gostei bastante. Achei bem bonito e bem delicado, tá? E tem outras cores também, caso vocês queiram. E agora deixa eu colocar aqui no ouvido para mostrar para vocês aí como que fica no ouvido. Ó. Então fica desse jeito aí, gente. Deixa eu colocar com o cabelo, né? Olha que bonito, gente. Fica desse jeitinho aí. Eu acho que na orelha ele não fica tão grande, não. Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam. Mas fica bem certinho aí na orelha, tá? Então não tem facilidade aí para cair, etc. Se estiver caindo da sua orelha tem como você trocar as borrachinhas, como eu falei. Mas ele fica bem legal aí na orelha. E não é muito pesado não, tá, gente? É levinho. Não é pesado não. Não incomoda. Então acho que você não vai ter dificuldades aí para fazer caminhada com ele, etc. Porque ele não vai cair, né? E também ele tem a proteção IPX4, tá? Que ele é resistente a respingos de água. É resistente a suor. Etc, tá? Então isso é muito bom também para caso você treine, para caso você quer ele para treinar. Então ele é resistente a suor. Então você pode suar aí à vontade que ele tem essa resistência, tá? Então isso também é muito bom. E como eu disse no começo do vídeo, a case dele tem um carregamento sem fio, tá? Então é só você colocar lá no seu carregador aí, que carrega sem fio aí. Coloca ele lá que ele vai carregar super direitinho. Então você não vai precisar do cabo para fazer isso, tá? Então isso também é um ponto positivo. E agora eu peguei aqui um smartphone da Xiaomi, tá? O Poco X4 GT. E para mostrar para vocês que quando você conecta esses fones de ouvido em um smartphone da Xiaomi, ele tem mais funções, tá? Que outros smartphones de outras marcas. Por exemplo, quando eu conectei no iPhone, ele teve menos funções, tá? Então você vai entender do que eu estou falando. Deixa eu ver se já conectou aqui. Já está conectado, tá, gente? Então deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Vou entrar aqui no Bluetooth. E entrando aqui no Bluetooth, tem essa setinha aqui no Redmi Buds 3 Pro, gente. Então tem essa setinha aqui. E já aparece várias funções que em outros smartphones não tem. Então tem várias funções aqui para você. Tem aqui escrito aqui a bateria, né? Está 100% em tudo. No esquerdo, direito e na caixa também. Então está 100% aí a bateria dele. Tem aqui também falando do seu cancelamento de ruído ativo. E a transparência. Então tem como você ativar por aqui. Esse cancelamento de ruído ativo, para quem não sabe, é para ele tirar os ruídos que estão em volta de você. Quando você coloca, dá uma diferença bem grande. Por exemplo, quando você está com o ar condicionado ligado, você não consegue ouvir ele mais, etc, tá? Então dá uma diferença muito grande, tá? Uma sensação muito legal. E esse modo de transparência, ele faz o contrário. Ele coloca os sons aí no seu ouvido. Para quando você estiver com fone de ouvido, você conseguir conversar com alguma pessoa normalmente, tá? Então você não vai precisar tirar o fone de ouvido, tá? É para isso que serve o modo transparência. E aqui tem o renomear, né? Dá para você renomear, procurar por atualizações. Tem aqui também áudio do telefone. Conectado ao áudio do telefone. Áudio de mídia. Conectado ao áudio de mídia também. Compartilhamento de contatos. Tem aqui gestos. Que dá para você escolher o que você quer fazer. Então isso é muito legal também. Toque duas vezes no fone da esquerda para reproduzir, pausar. Ou próxima música ou faixa anterior. Então tem como você escolher o que você quiser. Toque duas vezes no fone da direita. Toque triplo no fone esquerdo. Então você escolhe o que você quiser para fazer cada coisa, cada função, tá? Mas tem como você fazer esses toques também em outro smartphone que eu vou mostrar para vocês. Depois quando conectar ali no iPhone, por exemplo, tá? Então tem como você tocar também. Mas não tem como você escolher o que você quer. Mas tem como você tocar ali também tudo certinho. E também tem aqui detecção de ouvido. Pausar áudio quando os fones de ouvido forem tirados. E retomar automaticamente quando forem colocados novamente. Então, gente, quando você tira o fone de ouvido aí da sua orelha, ele para de tocar a música. E quando você coloca, a música volta, tá? Então eu acho isso muito legal também. E também funciona em outros smartphones, tá? Não é somente no Xiaomi, porque eu já testei. E também tem aqui atender chamadas automaticamente. Que vai atender a chamada automaticamente quando você estiver com o fone de ouvido, tá? Quando você estiver usando. Tem para mostrar status na área de notificações quando os fones estiverem conectados. Também tem aqui teste de ajuste ao ouvido, tá? Então ele tem esse teste aí para você. Alerta de fones ausentes. Receber um alerta sempre que um dos fones de ouvido estiver fora do ouvido. Ou da caixa de carregamento por mais de 3 minutos. Então ele mostra esse alerta aí para você. Quando estiver fora do seu ouvido ou estiver fora da caixa. Então isso também é muito bom. E também tem como você encontrar seus fones de ouvido, tá? Então tem aqui como você encontrar também ele. Então como eu disse para vocês, tem várias funções aqui que em outros smartphones não tem, tá? Tem também em volume absoluto. E tem a baixa latência para jogos que vai reduzir o atraso de áudio e melhorar o efeito sonoro para jogos automaticamente, tá? Então isso também é muito bom e é uma coisa que em outros smartphones não tem, tá? Então se você for utilizar em um smartphone da Xiaomi, fique sabendo aí já que você vai ter muitas outras funções que em outros smartphones não vai ter. Agora, gente, eu conectei ele aqui no iPhone para mostrar para vocês, tá? Está escrito aqui Redmi Buds 3 Pro conectado. E quando você entra aqui, não tem opção nenhuma igual tem lá no Xiaomi, como eu falei, tá, gente? Então dá para ver aí que não vai ter aquelas opções que eu mostrei para vocês. A câmera de cima tinha dado bug, eu acho que foi porque eu coloquei o celular e ficou passando a música com o vídeo aí, tá? Então eu vou gravar de novo a parte de eu mostrando para vocês os gestos. Eu não sei se tinha dado esse bug aí antes, porque eu não reparei. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês agora aí com os gestos aí o que dá para você fazer. Então, se você tocar duas vezes aqui em qualquer fone de ouvido, ele vai pausar a música ou reproduzir. Então você toca duas vezes aqui e a música começa a tocar. Quando você toca duas vezes de novo, a música pausa. E quando você toca três vezes, troca de música, tá vendo? Então, quando você toca três vezes nele, troca de música. E é por causa do vídeo mesmo que está fazendo isso. Olha que coisa, gente. Deixa eu tirar aqui já agora, que deu já para vocês entenderem. Então, tem como você fazer esses gestos também aqui com outro smartphone, tá? Então, toca duas vezes, pausa ou reproduz a música, toca três vezes e passa de música, tá, gente? E para você conseguir colocar no cancelamento de ruído ativo, para você conseguir ativar isso, é só você pressionar qualquer fone de ouvido, tá? Então você pressiona, fica segurando que vai ativar esse cancelamento de ruído ativo e o modo transparência também, tá? Então, qualquer um desses modos aí, você consegue ativar somente segurando aí qualquer fone de ouvido. E agora, falando na bateria deles, tá? A bateria dele aí, ele vai durar seis horas, tá? Então, ele dura seis horas aí com você ouvindo aí só nos fones de ouvido, tá? Então, só os fones de ouvido vão durar seis horas. E mais vinte e oito horas na case. Então, a case dele dura mais vinte e oito horas, tá, gente? Então, é muita bateria aí para você utilizar e isso é muito bom, muito bom mesmo. Então, nessa questão de bateria aí, você não vai ter problema nenhum em relação a isso. E também, você consegue ter um carregamento rápido dele, carregando ele por apenas dez minutos. E aí, você vai poder ouvir aí nesses fones de ouvido por até três horas, tá? Então, tem esse carregamento rápido que se você carregar por dez minutos, você consegue ouvir três horas com ele. Então, é isso, gente. Agora, falando aí para vocês, já mostrei tudinho as funções dele aí. E agora, eu vou falar aí da qualidade sonora deles. Eu achei que ele tem uma qualidade sonora muito boa, sim. Tem graves bem legais, tá? Agudos bem legais também, tá, gente? Então, é tudo bem equilibrado. O som dele não é um som muito alto, mas é um som ok, tá? Eu não vejo problema nenhum em relação a isso. Mas não é um som tão alto, não, tá? Então, se você quer um fone de ouvido que é altão, ele não vai ser um fone de ouvido altão. Mas tem um volume ok, sim, para você ouvir aí as suas músicas, tá? Ele também não é tão baixo assim, tá, gente? Então, ele tem uma qualidade muito boa, sim. Eu gostei bastante. E testem aí o cancelamento de ruído nele, porque você vai gostar bastante também, tá? Que vai tirar todo o ruído aí na sua volta. O modo transparência dele também é muito bom. E a bateria dele também é muito boa. Dura bastante tempo para você ouvir aí as suas músicas. Então, eu acho que ele é um fone de ouvido que vale a pena, sim, porque tem uma qualidade muito boa. E agora eu vou testar aí com vocês o microfone dele, porque ele tem microfone também, tá? Então, eu vou testar aí e vou gravar aqui para vocês verem aí. Então, gente, eu já estou aqui com os fones de ouvido e eu vou começar agora a gravação para vocês ouvirem aí a qualidade que vocês vão ter, tá? Então, eu vou começar a gravar aqui. Deixa eu bater a palma aqui. E é essa qualidade de som aí que vocês vão ter caso vocês façam alguma ligação aí com alguma pessoa, caso vocês queiram esse fone de ouvido para fazer ligações, tá? Então, é essa qualidade aí de microfone que vocês vão ter, tá? Coloquem aí nos comentários o que vocês acharam aí dessa qualidade. Então, esse foi o vídeo do Redmi Buds 3 Pro. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E se você está querendo comprar esses fones de ouvido, não esquece que o link dele está na descrição do vídeo. Agora, corre me seguir lá no Instagram, que está aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo! E se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo.